Vila Conceição, o buffet aqui em Santa Bárbara, gente, olha, é diversão garantida. Dá uma olhada atrás de mim, esse painel maravilhoso. Olha, o meu sonho era ter uma festa com a minha aranha, você sabia, Priscila? Não, então vamos fazer. Vamos fazer, eu adoro, gente. Festa infantil, então, é uma maravilha, não é mesmo? Ainda mais aquelas que quando você vai, você come muito bem, como aqui, por exemplo, porque vocês têm um menu diferenciado. Sim, nós temos o nosso buffet, fazemos toda a comidinha da festa no dia da festa, nós não trabalhamos com congelados e temos o rodízio de pizza maravilhoso com vários sabores de pizzas salgadas e doces também. Olha que legal, gente, isso tudo para deixar a sua festa muito mais gostosa, muito mais bonita fora, gente, porque a pessoa aqui capricha mesmo. O Espaço Kids é maravilhoso, tem muito brinquedo, né? Sim, tem brinquedos para todas as idades, viu? Tem a torre, os adultos podem se divertir, tem área jovem, tem piscina de bolinha para menores, para maiores, futebol, brinquedão, diversas brincadeiras aqui para vocês. E várias opções de decoração para você também, eles vão te orientar, vão te mostrar aí uma, vamos dizer assim, uma variedade muito grande, não é mesmo? Sim, montamos um projeto com aquilo que você pensou, idealizou, a gente desenvolve e mostra para você. Isso aí, Vila Conceição está aqui em Santa Bárbara, no endereço... Rua Nazareno Voltaine, 322 Jardim Conceição. Vila Conceição, esperando você, porque aqui a diversão é garantida. Agora eu vou dar uma de Homem-Aranha, ó. Psh, 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 psh.